A criolipólise é uma técnica que consiste no congelamento da gordura da região em que é aplicado o equipamento. Nós trabalhamos com uma temperatura de menos 8, menos 10 graus, que é uma temperatura que a nossa célula não consegue trabalhar. E aí ela entra em morte celular, nós conseguimos fazer uma lesão, uma quebra da célula de gordura.